Nós sabemos, também nós sabemos, nos dias cinco, verão e aceleram. Nós sabemos, também nós sabemos, que desde o reino se tentam nos ver. Nós todos nos vamos lá, nos reis é que vem cantar. Com todos os que nos vamos lá, nos reis é que vem cantar. Com toda a nossa alegria, com todos nós nos desejarmos. Com toda a nossa alegria, com todos nós nos desejarmos. Com todos nós sabemos, também nós sabemos, no dia cinco, verão e aceleram. Com todos nós sabemos, também nós sabemos, que vem cantar. Com toda a nossa alegria, com todos nós nos desejarmos. Com toda a nossa alegria, com todos nós nos desejarmos. A gente provém de um minuto.